facilidade. Então, levei um equipamento vital para me proteger durante o mergulho. Um aguilhão elétrico. Não havia apenas um lotossauro embaixo d'água, mas uma dupla. Eles eram incrivelmente curiosos e chegavam cada vez mais perto. Eu era o primeiro humano que eles estavam vendo. Eu não tinha ideia sobre qual seria a reação deles e fiquei feliz em ter o aguilhão elétrico para o caso de ficarem curiosos demais. Mas, por enquanto, estavam apenas nadando ao meu redor. Suas bocas são repletas de dentes pontudos, encadeados, perfeitos para prender peixes. E claramente eles são rápidos o bastante para pegar qualquer peixe. Um dos répteis mais bizarros da história estava escondido entre as pedras. O Tannis troféus. Ele tem o pescoço e a cauda extremamente longos e quase nenhum corpo. O pescoço comprido é perfeito para um predador de emboscada. Ideal para vasculhar a água e agarrar os peixes dos cardumes que passam. Eu sei o que é isso mesmo, mas não por isso. Mas nunca com algo tão grande. Para as lagartixas, era um dispositivo de segurança. Se um predador agarrasse sua cauda, ela poderia sacrificá-la e continuar fugindo. A cauda cresceria novamente. Então, o dano causado no Tânis Troféus não é permanente. Enquanto isso, a cauda se debatia tanto que eu mal conseguia segurá-la. Isso foi um símbolos pondilos, que pertence ao grande grupo de répteis marinhos dos Ictiosauros. O símbolos pondilos é um membro primitivo desse grupo. Mas ele evoluirá em diversas formas e continuará existindo por mais 100 milhões de anos. Ele parecia lento, mas eu sabia que com o movimento da cauda, ele era capaz de se mover com muita velocidade. E na minha opinião, ele estava começando a se aproximar demais. A primeira investida foi apenas um aviso. Agora eu realmente precisava ficar atento. Ainda bem que eu tinha o aquilhão elétrico, e quando ele se aproximou novamente, eu decidi usá-lo. Que réptil espetacular! Já visitamos dois mares, faltam cinco. O próximo encontro leva Nigel ainda mais longe no tempo, para encontrar os peixes encoraçados do Devoniano, predadores literalmente duros como pedras. Foi inacreditável! Como foi o mergulho, Mike? É sensacional! Foi maravilhoso! Você viu algum? Eu vi! Eles chegaram muito perto. Vou colocar isso no vídeo. Tudo bem. Mike e o cinegrafista fez um mergulho de reconhecimento, só para ver o que havia por ali. E pelo que estava dizendo, tínhamos dado sorte, logo no primeiro mergulho. Havíamos encontrado a criatura que viemos procurar. Olha só isso! Só podia ser uma coisa. Um Duncleosteus. Parabéns, Mike. É, foi incrível. Como ele é? Deve ser que nem um monstro lá embaixo, né? Eu estava com o coração na boca. Eu fiquei sem fôlego. O peixe tem mais de 10 metros de comprimento e o peso de dois ou três elefantes. Olhando de perto, pudemos ver um atributo clássico do Duncleosteus, a cabeça encouraçada. Muito bem, eu acho que temos que descer de novo. No Devoniano, muitos dos peixes menores também são encouraçados. Mas este predador é bem equipado para lidar com eles. Graça a seus dentes afiados e mandíbulas poderosas. Não existe nenhum ser vivo nos mares devonianos que este peixe não consiga rasgar. Se ele chegasse perto do barco, seria minha vez de mergulhar. Eu esperava conhecer de perto a potência daquelas mandíbulas. Isso deve servir. Ele puxa bastante. Para minha sorte, existe bastante vida no mar durante o período devoniano, ao contrário da terra onde não há criaturas maiores do que uma centopeia. Eu peguei outro peixe encouraçado, menor que o Duncleosteus, mas do mesmo grupo geral, o dos placodermos. Uma palavra grega que significa pele encouraçada. Não há peixes como estes no século XXI. Eu fiz uma aposta com a equipe. Disse que o Duncleosteus seria capaz de cortar esta isca, mesmo enrolada em cota de malha. Foi em momentos como este que eu me senti mais vulnerável. Natando para dentro da gaiola e segurando uma isca enorme. Em segurança, na gaiola, tinha que esperar que o cheiro da isca atraísse os predadores. Se tivéssemos sorte, encontraríamos o Duncleosteus. E lá estava ele. O motivo da nossa viagem. Um Duncleosteus. E ele vinha bem em nossa direção. Agora eu podia ver com os meus próprios olhos a grossa couraça protetora sobre a cabeça. Com mais de 5 centímetros de espessura e cobrindo o primeiro terço do corpo. E lá estava a enorme mandíbula com os dentes afiados projetados para fora. Eles são projetados para cortar como tesouras. E o próprio atrito entre eles é o que os mantém afiados. Essas mandíbulas podem cortar qualquer coisa. Era hora de ver se eu ganharia a aposta. Um pôr em cima! As coisas começaram a ficar assustadoras com ele testando a resistência da gaiola. Ele está voltando! Então eu vi que ele estava vindo a toda velocidade. Versão Brasileira E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?